Hoje é o meu primeiro dia de aula no terceiro ano do ensino médio. Hoje nós fizemos acolhimento aos novos alunos e aos velhos, explicamos como funciona a escola de período integral. Pretendo fazer letras na USP e vou prestar ainda em Fulvesta este ano, então vou precisar estudar muito, mas penso que a escola vai me preparar para isso. Rever amigos, professores e começar a preparação para um ano cheio de aprendizado. Foi assim o primeiro dia de aula de 2016 para os alunos das escolas estaduais de São Paulo. O secretário José Renato Nalini acompanhou de perto a retomada das atividades na rede e deu as boas-vindas aos estudantes da escola estadual. Eu fiquei extremamente feliz porque vi que os alunos são acolhidos, eles conhecem a diretora, ela conhece o nome de cada um, os professores estão coesos. E o ambiente é o ambiente que nós sonhamos para cada escola da rede pública paulista. Nós vamos intensificar a criação e também a dinâmica dos grêmios estudantis e nós vamos discutir o regimento interno de cada escola para que elas tenham a sua vocação respeitada. Eu acredito que este ano a escola vai ter uma participação bem maior dos alunos na escola. O exemplo é o Grêmio Estudantil, que é como se fosse uma porta-voz da escola com os alunos e vice-versa. E eu acredito que há bastantes alunos, principalmente os novos, que demonstraram interesse, eu espero também, participem do Grêmio e de outras formas de interação com a escola e alunos. O primeiro dia de aula foi muito positivo, 100% dos alunos presentes, todos muito felizes, curiosos, e motivados principalmente pelos bons resultados atingidos com o resultado do IDESP. Nós estamos no caminho certo. A avaliação do SARESP mostrou que a Secretaria da Educação está desenvolvendo bem o seu projeto de aprimorar a qualidade do ensino a cada ano.